Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombá-los todos como sempre e hoje vamos falar de um filminho muito especial da Marvel que não é muito falado mas para mim é muito Underwater antes disso só queria pedir-vos para subscreverem o canal, comentarem, likearem e ativarem o sininho que é sempre importante para mim e para vocês também para receberem as minhas notificações Ora, o filme que eu trago hoje para vocês é nada mais, nada menos do que Daredevil Director Scott Isto foi comprado nos espanhóis, nos bons tempos, com legendas em Tuga entre a Electra, o Bullseye, o Kingpin, entre os grandinhos todos que querem fazer a vida negra ao Daredevil Há quem não goste do Ben Affleck a fazer o papel do Daredevil neste filme, mas eu gosto de estar bravo e tanto ele como a Electra vão voltar no Daredevil 3 e vai ser a patrão Pelo menos o disquinho é pintado e a gente pode ver aqui o Mordock em todo o seu esplendor camasca E é, diz ele montagem dele diretor, que é diretor secreto Eu sempre gostei desta capa, sempre achei esta capa muito mais espetacular do que outras que eu já vi de lançamentos E o Ben Affleck faz ganda papelão como o Matt Mordock, a arrebentar com eles todos Bem, então vamos lá embora aos extras, isto aos extras, isto é a brava, isto é mesmo a brava, lá comparado nos espanhóis Comentário do realizador, comentário do produtor, como se fez Daredevil Erros de gravações, provas de câmera da Jennifer Garner, Kingpin o inimigo Daredevil HBO especial, movimento por espaço, diários multi-angle Criando Daredevil, Dando El Diablo, Lodvido Tour mundial, galeria de fotos, trailers de cinema e videoclipes Tem o Bring Me To Life, o Canegos e Venecentes, brutal, gramei este Blu-ray Está super recheado, como vocês podem ver aqui nos extras, está carregadíssimo E eu recomendo e aconselho este grande e valente filme Agora vamos lá à história disto, são 124 minutos de filme DTS, expoli com eles, por acaso tenho de voltar a ver isto Já tenho um bocado de saudades deste filme Ben Affleck dá vida a Daredevil, o vigilante cego, patrulha às ruas Obscuras da cidade, com o seu simplesmente espetacular sentido radar Mas tudo se complica quando a sua nova noiva, Jennifer Garner Se converte no objetivo de um dos maiores criminais da história O Kingpin Daredevil deve assim lutar contra estes inimigos mais perigosos do planeta Então o Daredevil vai ter que saber com eles todos, Kingpin, Bullseye, que é o Colin Farrell que faz o papel A expoli com eles todos e a Electra, Jennifer Garner a ajudar à festa Por isso até vai ser muito bom voltar a vê-los os dois no tal multiverso lá do Deadpool 3 Por isso aí está, Daredevil, diretor secreto, recomendo e aconselho para vocês A bombá-los todos Por isso de mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta como sempre Grande abraço e até ao próximo programa, fiquem bem! Tchau!